No próximo episódio do DOC SC, uma viagem pelos estilos e influências de diversos ritmos de nossa música. Você acha que blues e forró são parecidos? Liquidificador musical, de Beto e Lalo Boquino. DOC SC, segunda-feira, 22h, com reprise sábado, 10h30 da manhã. Apoio Cultural, Prefeitura de Itajaí. Diarinho. Apoio Cultural, Prefeitura de Itajaí.